Música Olá queríssimos seguidores do Carline TV Porque desta vez trago-os o primeiro SUV compacto que apareceu no mercado Já em 1994, já há algum tempo Na altura o RAV4 saiu e era assim um bocadinho de patinho feio Ninguém percebia muito bem para que é que servia E a realidade é que a moda pegou e os SUVs compactos vieram para ficar Então, esta sendo a 4ª geração, tem um design que eu diria atualizar É assim muito amplado e com muitos riscos e traços Pronto, tem um design que nem se percebe que é japonês Mas está bonitinho até Mas depois cá dentro Está um bocadinho fora do prazo de validade Eu acho já Está ergonómico, as coisas estão no sítio certo, funcionam bem Mas é tudo assim muito cinzento e muito simples e muito... Pá, mereci aqui já algum cuidado Não é aquele carro que se mostra alguém e diga É pá, carro novo, calha de categoria Não Então, posto aos usados Isto parece cheirar novo Pronto, portanto é pena Mas é muito ergonómico Eu vou bem sentado, tem estes bancos com este padrão alternativo vá De fazendeiro Os plásticos são suaves São, pelo menos estes aqui em cima Que são um bocadinho mais rígidos Mas estes aqui, mesmo da consola central São o mínimo aceitável Não são nenhuma excelência Mas são aceitáveis O infortainment aqui que temos no RAV4 É o típico da Toyota Que não é nenhum espanto Mas funciona bem Cumpre, continua a cumprir Tem todas as coisas que estamos habituados Navegação, acesso ao Bluetooth Usa o plano móvel Mídia Tudo tranquilo Tem boa leitura Apesar de estar aqui um bocadinho mais para baixo Mas vê-se que já não é assim O grito da tecnologia Pronto A nível de condução É muito agradável de conduzir Curiosamente Quem olha aqui para dentro Pensa que vai conduzir uma coisa já Com 20 anos muito desatualizada Mas não Ele tem uma posição correta de condução É alta mas relativamente confortável A caixa tem um bom toque É assim Japonesa Ótimo feeling É um bocado compridona Vai mas tem um bom feeling Os pedais estão bem arranjados São levezinhos Fáceis de operar Direção Bom feeling A suspensão A suspensão Passa aqui em cima destas lombas Como se nada fosse Também é assim Tem imagens das 7 polegadas Mas com o pneu alto perfil Continua a ser Muito confortável Aqui nos buracos E depois Temos também Neste caso Duas motorizações disponíveis Esta que eu tenho aqui comigo hoje É o diesel 2 litros cilindrada Com 143 cv E existe em alternativa O híbrido Que aliás Quase toda a gama da Toyota Tem sempre uma versão híbrida De qualquer dos modelos Que é agradável Este não foge à regra Mas este em particular Faz 143 cv Como eu já disse Tem 320 Nm de binário Não é assim nenhum pouso de força Mas cumpre Porque esse pouco binário Que ele tem Está disponível Logo a partir das 1750 Até as 2250 Portanto é um motor Que tem Que é redondinho Puxa desde baixo Uma volta assim Grandes Grandes vazios de potência A nível dinâmico Este motor Faz 0 aos 100 Em 9.6 segundos Como é nada lento Tem uma velocidade Máxima de 195 km por hora Que não é extraordinário E a nível de consumos A Toyota anuncia 4.7 litros Ou 100 Que eu acredito Que os faça Com algum cuidado Mas que eu tenho Andado aqui com Rolos mais de 6 a 6.1 Portanto andamos aqui Se calhar só com Um litro e meio de diferença Que se calhar É um litro e meio de diferença Que é facilmente Atingível Com uma condução Mais Cuidada A nível de espaço interior Este RAV4 Já não é Aquele carrinho pequenino De antigamente Já tem muito espaço Aqui atrás Não é nenhuma referência Vou bem Mas podia ir com mais espaço Agora Aqui atrás de mim É que tem imenso espaço Os bancos São muito confortáveis Até reclinam e tudo E o espaço Para pernas é imenso Até dá para ir Perna traçada e tudo E mesmo assim Lá atrás Na bagageira Temos mais de 500 litros De capacidade Tem até um inteligente Esquema Com uma rede Para pôr o guarda chuva Ou para pôr assim Coisas compras Ou coisas que se espalhem Pela Pelo fundo da bagageira Lá para pôr ali em cima E as coisas Mantêm-se mais ou menos Controladas Então Sendo o RAV4 O primeiro SUV compacto No mercado Na altura ainda De 94 O que é que faz deles Tão interessantes Não é? Já que toda a gente gosta deles E toda a gente os tem Porquê que são tão interessantes? Então Eu tenho aqui 4 ou 5 pontos Que acho que são Aquilo que define O verdadeiro interesse de um SUV Ponto número 1 São fáceis entrar e sair Normalmente num carro No segmento B ou C Uma pessoa Tem que Baixar-se Para sentar num carro Um SUV Está mais ou menos O banco alinhado Com a estatura média Para entrar e sair Sem ter que se levantar Ou sentar Ou baixar Portanto entra-se Mais ou menos A direita Isso é bom Para as pessoas São um bocinho mais idosas Não é? Que já têm dificuldade Em dobrar Em sentar Estes são ótimos Entrar e sair Do carro É a coisa mais fácil do mundo Estas costas Não é bem Que tenho um SUV Desde que vim lá daqui Não é que isto nunca mais Foi uma coisa Possa que alívio Ponto número 2 Visibilidade Uma pessoa que conduz Um bocinho mais alta Tem melhor visibilidade Sobre os outros carros Sobre os cruzamentos Sobre a estrada em geral E consegue Ter uma melhor percepção E conduzir com mais segurança A terra Portanto É outra das vantagens Que os SUVs têm Ai, queres comprar aqueles carros anões? Olha para isto Parece um minúsculo Aquilo um inseto Pá Sai da frente pá Deixa passar o SUV Meu Pequenote Ai... Ponto número 3 O estacionamento Às vezes Chegamos assim A sítios Que são um bocinho mais complicados Estacionado Tem mais difícil acesso Só chega com um SUV Chegou Estacionou Está feito É menos uma preocupação também Com um carro de segmento B e C Às vezes Temos que comer e calar com o parquímetro Então Às chaves que não dava Então eu acho que Uma vez com algum SUV Vou pagar parquímetro Anda lá que a tua mãe já está à espera Ponto número 4 É confortável nos buracos Nós vivemos num país Perdão Vivemos num país Que está cheio de buracos As estradas são Equivalentes se calhar Às estradas Romenas Em 1912 E então Andar com um carro Segmento BOC Nos buracos Às vezes É uma experiência um bocado desagradável Com o SUV É uma delícia O pneu é alto Suspensão também tem muita taragem Andamos aqui por cima dos buracos Na boa Até podemos evitar assim as lombas E pronto Temos uma vida descansada Portanto Outro ponto positivo Então o que é que achas aqui da menina De ter comprado o SUV Agora já não Não é? Confortável não é? Olha a gente se tivesse falado O outro que tu querias Está bem está Olha o SUV Muito é bom Quinto ponto Espaço a bordo O que acontece? Quando fazem um carro assim Que tenham atenção Para ter mais espaço A bordo Fica assim um caixostinho Baixinho Com rodinhas baixas Ridículo Eu podia enumerar alguns carros Em que isso acontece Mas acho que vocês sabem Quilo que eu estou a falar E então O SUV Como é mais alto Tem rodas maiores As proporções exteriores Ficam mais equilibradas Não fica tão desagradável Então temos um carro grande Que é imponente na estrada As pessoas desviam-se E ao mesmo tempo Temos cá dentro Muito espaço a bordo Portanto teremos vantagem De uma zona traseira Com muita habitabilidade Uma bagageira também generosa Que dá para levar a tralha toda E mais alguma Ponto número 6 Não é tudo mais importante Mas já agora Podemos fazer também Com um carro desta Uma distância ao sol Um bocadinho mais elevada Podemos fazer um bocadinho De fora de estrada Ligeirinho Vamos andar aqui Com grandes inclinações Mas dá para sujar as rodinhas Uma outra poça Sem nos preocuparmos muito Em tentar sujar o carro Ou raspar por baixo Com escapa Ou qualquer coisa Com um SUV Dá para fazer Uma pequena incursão Fora de estrada Sem de ser De todo Uma aventura Todo terreno De vaja Com um segmento de POC Está bem? Portanto espero que tenham gostado Continuem-nos a seguir no Facebook Subscrevam o nosso canal do Youtube E agora Tomem lá Uma segunda Em cima dos paralelos Está bom? Até para a semana!